Olá, Mário. Olá, Fátima. Gostaria que te apresentasses. Sabemos muito pouco que ti aqui em Lisboa, apenas que és do Norte, nasceste em Espinho, tens já uma longa carreira na área do xamanismo no Porto e estás a começar agora aqui em Lisboa. É verdade, vim para Lisboa por Amor, não é? E cá estou. A minha ideia é, de facto, começar a trabalhar um pouco mais aqui nesta área e para isso estou a tentar promover um bocadinho o trabalho que eu faço. O Mário é alguém que se tenta descobrir, que se tenta entender desde que se lembra. Primeiro sozinho, depois, com a ajuda de algumas religiões, depois conheci o Reiki, que ainda hoje mantenho. Houve uma altura em que achei que o Reiki já não era suficiente para aquilo que eu necessitava. Tive a oportunidade e o privilégio de viajar até ao deserto de Sonora, no Arizona, onde tive o privilégio de partilhar momentos muito especiais com chamães ligados a diversas tribos, incluindo os Roupi. Venho do Arizona, de facto, com esse gosto, com essa necessidade de saber mais. Aqui na Europa nós não temos o xamanismo tradicional, pelo menos na Europa Ocidental, porque, de facto, tivemos a Idade Média, a queima e a perseguição de tudo o que era alternativo. Antes disso, tivemos os romanos que perseguiram os Celtiveros e os Druidas e por aí. Portanto, o tipo de xamanismo que eu pratico é algo que se chama o xamanismo urbano, é algo que se sente o chamamento, seja através da intuição, seja através do sonho, seja através da meditação, seja através da viagem no espaço-tempo em estado alterado de consciência. E, basicamente, o Mário é um facilitador desse mundo xamânico a que podemos, qualquer um de nós, aceder em busca de informação. Ok, já te apresentaste. Agora podemos falar um pouco do teu trabalho. Tu fazes rodas de curas xamânicas com rapé, para a maioria das pessoas, as pessoas não sabem o que é que isso significa. Podes-nos explicar? Muito bem. Eu também, antes de estar neste mundo de mano, fazia a mínima ideia. Posso começar por explicar. A roda é um símbolo muito poderoso desde a Antiguidade, desde o tempo dos homens da caverna, que os homens se reuniam, os homens e as mulheres, os seres humanos, reuniam-se em círculo, em volta da fogueira, porque, dessa forma, além de todos ficarem à mesma distância do calor, do centro, também protegiam as costas uns dos outros, porque viam-se, se houvesse algum animal ou algum inimigo que atacasse pelas costas, o círculo permitia que todos se protegessem a todos. Então, continuam a utilizar, sempre que possível, o círculo, a roda, porque é um símbolo de protegermos-nos a todos. E o xamã, ou o dirigente do trabalho, ou o facilitador, protege o todo, o energeticamente, protege, de maneira que a consagração e a cerimónia decorram num ambiente tranquilo, e com a presença das entidades de luz, das entidades de trabalho que assistem a este tipo de trabalhos. Provavelmente irás perguntar também o que é uma roda xamãnica de cura. E o que é a cura? A cura no xamanismo não tem que ser vista do ponto de vista ocidental, da medicina ocidental. No xamanismo nós não curamos sintomas, para isso existem outras técnicas. No xamanismo nós tentamos trazer à luz as causas desses sintomas. Então, a cura xamãnica muitas vezes é um processo de trazer à luz as sombras que nos provocam determinado tipo de males. Numa cura, numa roda de cura com rapé, nós utilizamos uma mistura de cinzas de tabaco tradicional, portanto, tabaco não aditivado, com cinzas de plantas de poder, como por exemplo a jurema, o ipe, o ipe roxo e outras, que numa mistura feita por cada xamã e muito específica, com uma energia muito específica, ao ser soprado no nariz, permite que nós atinjamos um estado de consciência alterado, que depende do tipo de rapé que é soprado, depende de quem sopra e depende da sensibilidade de quem o recebe. Então, queres dizer com isso que podem existir vários tipos de rapé? Exatamente, existem. Então, falamos um pouco sobre os rapés que costumas utilizar. Muito bem. Existem vários tipos de rapé e existem vários tipos de sopro e vários tipos de intenção. Normalmente, num processo de consagração do pai tabaco, do pai rapé, é muito importante termos atenção a três pormenores. Primeiro, a qualidade da medicina, a qualidade da pessoa que dirige ou que faz o sopro do rapé e também a sensibilidade e o foco e a intenção da pessoa que recebe. Porque quando nós recebemos o sopro do rapé, nós necessitamos de fazer uma oração de proteção e necessitamos de colocar uma intenção naquele processo. Os rapés podem ter um efeito maior ou menor, podem ter um efeito mais de purga ou mais de miração. Depende primeiro do tipo de sopro, da sensibilidade da pessoa que está a recebê-lo, depois também da quantidade, quanto maior a quantidade, maior o efeito. Não, propriamente, a duração, mas o efeito. E há rapés que eu aconselho numa utilização quase que diária, em microdose, em casa, não é? Com o curipo, fazer uma auto-aplicação, fazer um centramento, um centrar à terra, um ligar à terra, não é? Um raizamento. E há rapés que eu aconselho a utilizar só uma vez por mês, em consagração e com quem sabe o que está a fazer. Um rapé que eu gosto muito é a jurema. É um rapé que permite um trabalho xamânico poderoso. Existem outros rapés que podem ser usados de uma forma suave. Estamos a falar de um Tsunu, de uma Samaúma, o próprio IP roxo. Depois depende das receitas, depende do tabaco que é usado. Depois existe um rapé que, para mim, é a rainha dos rapés, não é? Que nos permite ter uma experiência muito parecida com a Ayahuasca, que é o rapé, o iopo, de facto é uma sessão de Ayahuasca concentrada. E essa, então, permite, de facto, uma viagem, uma miração e muitas vezes uma purga que pode ir até às três horas. Então, e diz-nos aqui, qualquer pessoa pode fazer este tipo de cerimónia? Ou tem que ter algum cuidado especial com a sua saúde? Alguma preparação prévia? Ok, isso é uma boa pergunta, porque, assim, obviamente, como tudo o que mexe com a consciência, com o estado de consciência de cada um, é sempre necessário ter algumas coquetelas e algumas, tomar algumas providências. Começamos pelas pessoas que possam ter problemas de ordem cardíaca, essas têm que ter cuidado, têm que tomar um rapé mais fraquinho e numa dose mais baixa. As pessoas que estão a tomar, ou têm problemas de depressão, ou estão a tomar qualquer tipo de medicação psiquiátrica, poderão conversar com o seu médico, com o seu psiquiatra, e adequar, fazer um desmame, até chegar a uma quantidade mínima de medicação que lhes permita experienciar o rapé numa dose segura e que não tenha interação. Fora isso, qualquer pessoa pode tomar. Obviamente que pessoas grávidas, ou com alguns problemas específicos de saúde, terão sempre que consultar os seus médicos, e depende muito do grau e do estado em que estão. Os conselhos que eu costumo dar para uma toma de rapé normal, aqueles rapés com impacto de 10, 15 minutos, é durante o dia estar em ambientes calmos, não levarem situações densas, complicadas, para dentro da cerimónia, porque senão é essas que vão trabalhar e podem ter o que se chama uma bad trip, tentarem durante aquele dia não tomar substâncias que possam alterar o seu estado de consciência, estamos a falar de tabaco, de café, de álcool e de outras substâncias, tentar consumir uma alimentação saudável, se possível vegetariana, não comer carne, não comer peixe, comer coisas leves, pode haver uma purga. Quando estamos a falar de um rapé um bocadinho mais forte, como é o caso do rapé que nós utilizamos e que é muito parecido com a ayahuasca, o iopo, aí aconselho que esse processo possa ir até aos 3 dias. Na ayahuasca eu aconselho uma semana, portanto estamos aqui a falar uma semana, 3 dias ou um dia, em que não devem ser utilizadas alimentações de carne, peixe, de açúcares, de hidratos de carbono em exagero e por aí. Depois, o tempo de duração da cerimónia, se for um rapé mais fraco, vamos dizer assim, terá uma duração de 15 minutos, o que adicionando 15 minutos de preparação, dá orações e de intenções, mais meia hora, ali 45 minutos a conversar, a dar a partilha, estamos a falar de um processo que pode ir até às 2 horas. Se for o iopo, podemos já falar em 3 horas ou 4, depende muito de como decorre o processo. Então, se eu hoje quisesse inscrever-me, o que é que eu teria que fazer? Bem, Fátima, a primeira coisa que se tem que fazer é inscrever-me-nos, participar-me-nos, numa consagração com medicina sagrada, sempre por chamamento. Nunca ninguém deve fazer uma cerimónia com medicina sagrada só porque ouviu dizer que é bom, ou que é fixe, ou porque alguém disse para fazer. Tem que sentir o chamamento. E nós sentimos. Pode não ser hoje, pode ser amanhã, pode não ser este mês, pode ser para o mês que vem. Primeiro, então, se te quisesse inscrever numa cerimónia de consagração de rapé, era seguir o teu chamamento. Se tens o teu chamamento, já tens uma intenção. Sabes que aquela cerimónia vai ser dedicada a algo importante na tua vida. A alguma pessoa, a alguma situação, a algum momento que tu queiras entender de uma perspectiva diferente. Depois, terias também que, de facto, ter aquela preparação durante o dia, antecedendo, ou no dia da cerimónia, tentar estar num ambiente calmo, não entrar em discussões. Uma das coisas que acontece muito quando nós consagramos medicina, e quanto mais forte é a medicina, mais se sente isso é, existem todas aquelas entidades que não querem que tu consagres a medicina, porque as vai pôr a descoberto. Estamos a falar dos obsessores, estamos a falar dos miasmas, estamos a falar dos pensamentos negros, densos, estamos a falar de uma série de entidades negras que não têm interesse que tu faças uma cerimónia de consagração com medicina, porque, de facto, tu os vai pôr à clara, vai expô-los, e a partir do momento que algo denso é exposto, consegue-se trabalhar, consegue-se processar essa energia. Pode não ser fácil, mas ao menos está exposto. Sabemos que está ali. Então tens que, por essa razão, ir conquistando todos os medos até ao momento da consagração. Eu costumo dizer, e na sequência também do mestre que me ensinou, que só o facto de estar na cerimónia e consagrares a medicina já é uma grande vitória, porque venceste todos os obsessores, todas as energias densas que te queriam impedir de chegar até ali àquele momento. Estando lá, é relaxar, é não entrar em pânico, é entregar, é ter confiança. Porque, na verdade, o segredo das medicinas, o segredo do estado alterado das consciências, é a confiança, a entrega, o saber que tudo está como deve estar e deixar fluir. Então, muito bem. Então, agora, pormenores práticos. Normalmente, este tipo de cerimónia começa por volta das 8 da noite e vai até às 11, meia-noite, depende. Normalmente é 3, 4 horas no máximo. É preciso levar alguma roupa especial, algum amuleto, alguma coisa, tens lá algum altar, é preciso levar uma manta, ou balde, diz-me o que é que é preciso. Esses pormenores, sim, práticos. Mundanos. Isso é uma boa pergunta e até parece que já fizeste várias semanas de consagração. Sim, é importante, aliás, o fato de esta logística, eu, às vezes, não sou a melhor pessoa para explicar, mas tenho que me ajude a explicar. e é importante levarmos roupa confortável, se possível, roupa clara. Essa roupa confortável depende da altura do ano. Pode ser mais quente ou mais leve. O rapé pode dar muito calor ou dar muito frio. Normalmente dá as duas coisas. Portanto, convém levar também uma mantinha, mesmo que estejamos no calor do verão, na noite do verão. É importante, normalmente, a organização, pelo menos no meu caso, temos lá o baldezinho, temos lá o papel higiênico. Convém levar um tapetezinho, convém levar a nossa própria água, não é? E, depois, também convém não comer muito no jantar. Como tu disseste muito bem, normalmente começa entre as 8, 8 e meia, 20, 20 e 30. Se for um rapé normal, 22 horas, 22 e 30, está terminado. Se for, por exemplo, um iope, pode ir até à meia-noite ou até a pessoa pode ter que ficar lá a dormir. E, nesse caso, convém levar um saco de cama. Convém levar também um amuleto. Porquê? Temos um altar, de facto, um altar onde consagramos a medicina e, se tivermos um pedido relativo, por exemplo, a um familiar que está doente, podemos levar algo, alguma peça relacionada com aquela pessoa ou relacionado com a intenção com que vamos fazer a cerimónia. Obrigada, Mário. De nada. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.